Ó, pedra, papel, tesoura, perdeu Vamos lá, pedra, papel, tesoura, ninguém, pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Quebrei de novo Que que é isso? Que foi quebrinha de novo Pedra, papel, tesoura Pedir, né? Agora Quando they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand Pedra, papel, tesoura, perdi Pedra, papel, tesoura, perdi Pedra, pedra, papel, tesoura, ganhei Pedra, papel, tesoura